Olá, meu futuro colega auxiliar de medicina legal. Tudo bom contigo? Comigo tá tudo bem. O intuito desse vídeo é abordar com vocês sobre a minha profissão, sobre o que é ser um auxiliar de medicina legal e passar sobre um compilado que a perita Aline Teixeira, minha colega de São Joaquim, ela fez um compilado do que caiu nos últimos concursos de auxiliar de medicina legal no Brasil. O que pode cair no concurso do IGP que tá pra sair o edital? Já foi aprovado pelo governador, montada a comissão, agora tá nos trâmites legais, banca, quem vai organizar, pra sair o edital e ser publicado. Acredito que muitos de vocês já estão estudando e ó, show, tá? Mas a perita Aline, nós fizemos uma live, é longa, tá? Eu vou deixar aqui no card pra vocês verem, coloquem em velocidade 2, 3, 6, 6 que verem, é 4 horas de live. A minha colega e amiga do coração, Aline também, que é auxiliar de medicina legal lá em Chapecó. E com o passar do tempo, acabou entrando a Valéria, que é auxiliar de medicina legal lá de Florianópolis, e a Maiara, que também é a ML de Florianópolis. E a gente conversou, o papo foi, fluiu tão gostoso. Eu ainda não esqueci que eu tenho que fazer a live com auxiliares de medicina legal de várias regiões aqui de Santa Catarina, tá? Eu não esqueci. E o que eu vim falar com vocês é o seguinte, eu até quero compartilhar com vocês, deixa eu colocar aqui, essa tela, porque assim ó, esse compilado que a Aline fez, a perita, é do que caiu nos últimos concursos pra auxiliar de medicina legal em todo o Brasil. O que pode cair no concurso de auxiliar de medicina legal aqui em Santa Catarina? Teve alguns, algumas matérias específicas, mas eu fiz só nas específicas, tá pessoal? Que repetiu-se pelo Brasil, tipo medicina legal, anatomia e fisiologia, necrópsia, biossegurança, segurança no trabalho e por aí vai. Então, o que estudar para esse concurso? Nesse resumo que a Perita Aline fez, dá pra vocês terem uma ideia do que vocês já tem que estudar. Ainda não saiu o edital, o pessoal tá pra sair, mas não adianta vocês só estudarem quando saiu o edital. Nas matérias gerais, tá, no conhecimento geral, é português, vocês têm que dominarem, tá, porque caiu em todos. Informática, raciocínio lógico, matemática e legislação caiu nos últimos dois concursos que tiveram no IGP, 2008 e 2010. A parte de legislação, eles pediram especificamente o estatuto do servidor público de Santa Catarina, tem o nosso plano de carreira, que é a lei 15.156 e as leis complementares. Então, é interessante vocês já pegarem, já darem uma olhada, ver certinho do que se trata. Uma das coisas também que pediram em 2010 foi atualidades, vocês estarem por dentro das notícias e foi, ó, no concurso do Ceará, foi pedido informática. Hoje em dia tudo gera ao redor de um celular, de um computador, e nós temos um programa específico no IGP que a gente precisa digitalizar documentos, alimentar esse programa, tá, com os casos que vão acontecendo durante o ano, né. Então, você precisa ter uma noção de informática, sobre ofício, sobre comunicação interna, memorando, e por aí vai. Tem muitos vídeos aqui no YouTube que podem ajudar vocês. Uma das coisas que eu olhei que se repetiu nas matérias específicas, no conhecimento específico, é anatomia e fisiologia. É muito importante vocês terem conhecimento amplo de anatomia e fisiologia, porque é o dia a dia do auxiliar de medicina legal, ok? Outra coisa também que teve na maioria dos concursos pelo Brasil foi medicina legal. Então, aos pouquinhos eu quero trazer pra vocês coisas pontuais sobre traumatologias, fisiologia, entomologia, tanatologia, antropologia forense e por aí vai. Em dois concursos específicos, que foi o do Mato Grosso e o do Tocantins, eles pediram sobre necrópsia. Então, se vocês puderem, já dá uma olhadinha sobre tipos de necrópsia, tipos de sutura, como mais ou menos é feita uma necrópsia. Porque quem manipula, quem faz os cortes é o auxiliar de medicina legal, junto com o médico legista. Então, pra não pegar ninguém de surpresa, o intuito do vídeo, desses vídeos que eu vou fazer pra vocês, é falar a realidade, a realidade do auxiliar de medicina legal. Eu não quero glamourizar, é muito importante esse cargo. Eu dou muito valor ao que eu faço, eu amo o que eu faço e nós precisamos gostar. Quem quer ingressar nessa área tem que gostar, gostar muito de anatomia, não ter nojinho. Não ter nojo, porque uma das provas de fogo do auxiliar de medicina legal, ao meu ver, é você lidar com corpos em avançado estado de decomposição. Uma das coisas até que eu também grifei aqui, nas matérias específicas, é segurança do trabalho e biossegurança. É muito importante você saber quais são os EPIs que tu precisa usar. Relacionamento interpessoal também. E a parte de administração pública. Eu vou deixar aqui embaixo o link desse material que a Perita Aline fez, com todo carinho, pra vocês poderem ter uma noção. E nos cards por aqui, eu vou deixar a nossa live de 4 horas, tá? Mas eu vou deixar pra vocês, até pra vocês poderem ter uma ideia do... A gente fala um pouquinho da rotina, da nossa rotina. A gente fala das coisas pontuais de cada local. E eu ainda quero fazer um vídeo com os meus colegas do estado. Porque cada meso, cada IGP, tem uma particularidade. Nós temos os pops, mas cada região é singular, é única. Então, eu ainda quero conversar com eles, fazer essa live e juntar todo mundo. Pra gente trocar ideia, eu acho que nada melhor do que você saber como é que funciona em outro lugar. E às vezes dá muito certo lá e pode dar certo pra você também. Tá bom? Eu deixei aqui embaixo o meu Instagram, que é eluanap001. Eu sempre tô respondendo ao pessoal que me manda direct sobre dúvidas, sugestões, o que que eu acho, o que que eu não acho. E eu tendo tempo, eu vou respondendo todo mundo. Deixa aqui nos comentários o que vocês querem saber realmente. Porque nos vídeos anteriores, eu falei um pouquinho sobre o plano de carreira, eu falei um pouquinho de carga horária. E por aí vai. O que vocês querem dos próximos vídeos? Que eu fale pontualmente. Uma coisa que eu quero deixar clara é o seguinte. Eu vou falar o meu ponto de vista. O ponto de vista de um auxiliar de medicina legal trabalhando no IGP. A minha realidade. Não vou glamourizar, não vou dizer, ai, é maravilhoso trabalhar. Pra mim é maravilhoso. Mas tem os percalços. Tem os locais que a gente vai. Tem as dificuldades do dia a dia. E é isso que eu quero. Que você, que tá pensando em fazer o concurso do IGP, saiba. Muitos desistiram. Porque a partir do momento que você entra pra essa profissão, Então, existem inúmeras coisas que você precisa, que você vê. E é complicado. Não é em todo lugar. Não é em todo IGP. Não é em todo IML que tem um raio-x, uma maca hidráulica. E a gente tem que saber trabalhar com algumas limitações. Tá bom? Espero ter ajudado vocês com esse breve vídeo. Espero não demorar pra produzir o próximo. Deixem aqui nos comentários qual é o assunto do próximo vídeo que vocês querem. Prometo que eu não vou demorar. Se cuidem, fiquem bem, estudem. E até o próximo vídeo, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.